Oiê! Dr. Douglas falando aqui de São José Coladinho com Florianópolis hoje sobre como limpar a sua prótese fixa sobre implantes. O método de higienização da prótese protocolo. Eu sou Douglas Lima, sou especialista em implantes. Estou falando aqui do consultório. É uma manhã ensolarada em Florianópolis. Estamos aqui para esclarecer dúvidas dos usuários do canal, que são muitas. Acompanhe comigo, você vai saber tudo sobre métodos de limpeza desse sistema de prótese sobre implantes que tem trazido muitas alegrias aos brasileiros. Primeiro de tudo, vamos conversar. Você vai entender o que é a prótese protocolo. É um sistema de implantes em que os implantes são instalados e a prótese completa é fixada diretamente sobre esses implantes, como você está vendo nessa imagem aqui do lado. São, na arcada inferior, no mínimo quatro implantes sendo instalados. Pode ser mais? Pode, mas não tem necessidade de ser mais. Se eles forem instalados de maneira equidistante, quer dizer, com a mesma distância, distribuindo essa posição em todo o arco, se for possível, que nem sempre é, a prótese está muito bem servida de implantes. Ela vai ficar firmemente instalada, sem risco de soltura. E na arcada superior, como é que funcionaria, doutor? Os implantes são instalados também da mesma forma, só que eles podem ser instalados de uma maneira não paralela. Você está vendo que esse último entrou inclinado. É para evitar essa estrutura aqui que eu sei o maxilar. O implante ficou ao lado, está certo? Mas, logo depois de um implante ser instalado, o que é que está sendo colocado aqui? O chamado pilar protético. Nesse caso, o mini pilar. Ele é um agente intermediário entre o implante e a prótese que vai ser fixada. Então, logo depois da fixação do implante, você tem a instalação dos componentes de prótese. E só depois a prótese, então, é fixada. Deste modo, você pode, então, pensar que a carga imediata, nesse caso, ela vai ser utilizada. O que é carga imediata? É quando a prótese, independente do material que é feito, é colocada logo depois dos implantes. Você está vendo aqui uma protocolo provisória. Essa é uma prótese provisória. Por quê, doutor? Porque ela vai servir para o tempo que os seus implantes estejam naquela fase de OCO, de integração. Eles estão se fixando a arcada dentária. Eles podem, então, já nessa fase, receber a prótese. Mas cuidado! Ela não serve ainda para você sair do consultório, atravessar a rua e ir à churrascaria. Já curtir o seu churrasco, a sua costela, a sua alcatra, a sua... Não dá, tá certo? Porque corre o risco de perder o implante. Logo depois da instalação do implante, você tem uma fase muito criteriosa em que os implantes podem sofrer a perda, se houver a micromovimentação ou pressão em cima desses implantes. Então, essa prótese, ela serve só para quê? Só para bonito. Só para você sorrir. Mais nada. Mastigação, por um tempo, não dá. Então, você tem que cuidar na alimentação. Alimentação muito elaborada, quase pastosa. Vai emagrecer? Vai! As mulheres me agradecem, geralmente. Elas perdem peso durante o tratamento. Doutor, eu quis resolver um problema do meu sorriso, acabei emagrecendo. Ó, como é que eu estou? A minha roupa está folgada aqui. Tenho que lhe agradecer, doutor. Então, esse é um benefício também de um tratamento como esse. Você vai perder peso, meu amigo, minha amiga. Porque você vai precisar selecionar os seus alimentos e sob o risco de perder o implante. É claro que você vai fazer isso. Nós estamos falando aqui hoje sobre métodos de higiene. Você já sabe que a prótese protocolo é esse sistema. E é importante que você saiba que para que haja condições de fazer higiene, tem que ter espaço. Então, as pessoas reclamam. Doutor, vai aparecer? Depende, né? Se o seu sorriso for lá no terceiro andar, vai aparecer. Então, você vai ter que entrar em um acordo aí com o seu dentista. O que é prioridade para você? Mostrar ali a interrupção da prótese e começo da gengiva? Ou fecha tudo e não passa o fio dental? Precisa escolher qual é a prioridade. E está tudo certo. Se fizer a prótese fechada aqui, está tudo certo. Só saiba que você vai ter que voltar mais vezes ao dentista. Já combina com ele. Faz um pacotão aí. A cada três meses, você volta ao consultório, faz uma limpeza. Um jato de bicarbonato já resolve, já ajuda muito. E você vai ter a sua prótese por muitos anos, os seus implantes por muitos anos, sem problema. Está certo? Então, não tem problema se não tem espaço por causa da estética. Volte ao dentista mais vezes. Faz amizade com ele. Vai por mim. E na parte inferior, na arcada inferior, a mesma coisa. Olha aqui. A prótese vai ficar com a mesma aparência. Certo? Essa aqui também é uma prótese provisória. No final, ela vai ficar fixada aos implantes. E vai ter um pequeno espaço entre a prótese e a gengiva. Certo? Responsável pela higienização. Você está vendo agora? Olha só que interessante. Isso aqui é uma visão da catraca, essa chavezinha de catraca, parafusando o parafuso que vai dentro desse cilindro ali, que vai segurar a prótese. Olha lá. Depois fecha com resina e pronto. Corre para o abraço. Mas é isso. Só pode abraçar, não pode mastigar. Corre para o abraço. Porque você vai ficar feliz com o resultado. Agora, o que é importante que você saiba é a forma de limpeza dessa prótese. Mas, isto aqui, meu amigo, minha amiga, é saúde para a sua vida. Então, preste bem atenção em como você vai higienizar. Esta escova, esta escova, opa, saiu da tela. Esta escova aqui chama escova interproximal. É uma escova que você vai fazer esse movimento. A gente vai e vem. Para que isso aconteça, note. Tem que ter espaço. Se não tiver espaço, vai machucar a sua gengiva. Vai sangrar. Você não vai gostar. Então, tem que ter espaço. Converse com o seu dentista. Entra no acordo. Doutor, eu preciso fazer higiene. Eu vi um vídeo lá no Dr. Douglas, lá de Florianópolis. Ele disse que tem que fazer higiene. Então, pede para ele fazer um ajuste aqui embaixo da prótese. Faz um desgaste com uma fresa. Chama MaxiCurt. Esta fresa, ela recorta, já dá polimento. Depois, óbvio, dá um polimentozinho com um disquinho de feltro. É muito fácil de fazer isso. E aí, a escova vai passar livre. E vai fazer o quê? A remoção da placa bacteriana que fica aderida aos cilindros de implante. Você faça isso com cuidado, com carinho. Porque isso depende do sucesso da sua prótese. A ausência de inflamações e sangramentos e até mau cheiro. Você vai conseguir evitar com isso. Não tendo isso, ou se isso não funcionar, o quê, doutor? Isto. Você vai usar o chamado fio dental. O fio dental é este. Olha só, ele é diferente. Você está vendo? Está ao contrário, né? Mas você conseguiu ver? É da marca Oral-B. Eu não ganho nada com isso. Mas é a única marca que vende esse fio. Ele vem individualizado. Na pontinha, ele é mais afunilado. É um filamentozinho de nylon que vai passar facilmente embaixo da prótese. Você vai fazer esse movimento. Olha só. Olha só que barato. Faz o movimento, abraça o componente protético e faz isso. Lustra. Como se estivesse lustrando o seu sapato. É o sapato do seu marido. Olha só. E tem que sair resíduo, tá certo? O que vai sair, doutor? Resíduo alimentar, placa bacteriana. Se já tiver cálculo dentário, que é a placa que endurece, calcifica, o fio dental não vai resolver. Procure seu dentista. Faça a manutenção da protocolo uma vez por ano, no mínimo. Em alguns casos, você vai precisar voltar mais vezes. Como eu falei, se a prótese ficar fechadinha aqui, você vai ter problemas. Mas, visite o seu dentista sempre, como está aí. Eu quero mostrar para você um outro vídeo aqui de casos de trabalhos do consultório. Para você saber como funciona, como é a aparência de uma prótese protocolo em boca. Essa é um protocolo de acrílico. Essa é um protocolo de acrílico também. Essa é de acrílico também. Você está vendo embaixo da prótese aqui, os anezinhos. Opa, escapuliu aqui. Você está vendo aqui os anezinhos? Aqui, esses anezinhos são por onde passam os microparafusos. Você está vendo que essa prótese aqui tem cinco implantes. Poderia ser quatro? Poderia. Não teria problema nenhum. Mas também não tem problema ser cinco. Eles têm uma distância boa. Essa prótese aqui, você está vendo, ela é diferente. Ela não é de acrílico. Ela é de zircônia. A parte interna, você está vendo que o anelzinho não é cinza, é branco. Isso aqui é zircônia. É uma espécie de porcelana extremamente dura. Sobre a infraestrutura em zircônia, feita a aplicação cerâmica. A gengiva, inclusive. Você está vendo a gengiva aqui? Você está vendo a gengiva aqui? É cerâmica. E esses dentes aqui? É cerâmica. Ou porcelana. É a mesma coisa, está certo? Então, a diferença entre as duas. A zircônia passa um, passa dois, passa três, cinco, dez anos. Ela não muda de cor, não mancha, é fácil de limpar. Ela tem uma resistência maior. Mas tem um inconveniente. Ela tem o custo bem lá em cima. É bem salgado. Então, muitas vezes, você pode fazer duas, três protocolos e não chega o valor da zircônia. Só para você ter uma ideia do custo. Mas, se você tem, está sobrando aí, vale a pena investir. Está certo? Então, essa é a zircônia. Outra vista. Outra vista. Outra vista. Essa aqui é inferior. Interna. Olha só. Armação aqui. A estrutura interna. Não tem. Qual é a vantagem, doutor, de não ter a parte metálica aqui? Ela exige uma... Como é que eu vou dizer? A parte gengival não precisa ser muito espessa, porque não é cinza. Então, não tem que esconder o cinza, certo? Porque é branco. Então, ela é mais compacta. Apesar de ter um pouco mais de peso, ela é mais pesada. Mas ela ocupa menos espaço na boca também. Tem essa vantagem, a zircônia. Está certo? Outra visão. Olha os microparafusos. São os mesmos. Então, a satisfação de um sorriso, de ver um sorriso alinhado e harmonia faz a sensação de rejuvenescimento. Os pacientes, o que? Ficam mais jovens. Você está vendo esse cidadão aqui bonitão? Esse é meu pai. Então, você tem a certeza de que o seu caso vai ser cuidado com critério. Se você estiver no consultório do Dr. Douglas, você está convidado a vir a Florianópolis, em algum lugar dessa parte, você vai encontrar algum botão para preencher algum formulário e receber aí. Algumas dicas sobre higiene, sobre implante, sobre prótese. São vídeos que você recebe no seu e-mail e recebe no seu WhatsApp uma vez por dia. Se você quer entrar para receber, para conhecer os sistemas de implantes, não ficar na dúvida quando fizer seus tratamentos. E no meio do caminho aí, desses vídeos, você vai receber a nossa agenda também. Se quiser marcar uma consulta, até online, para conhecer um pouquinho mais de perto o que a gente pode fazer por você. Mesmo você estando longe, você, de repente, marca aí no seu calendário durante o ano, ficar um tempo aqui conosco. Faz um tratamento desse. Esse vai ser um excelente investimento para você, para a sua saúde. Gostando do vídeo, coloca o joinha aí do lado, compartilha, comenta suas dúvidas aqui embaixo. E marque uma consulta se você tiver dúvidas para serem esclarecidas ou até mesmo vir ao consultório em Florianópolis aqui conosco. Tá certo? Grande abraço para você. Até o próximo vídeo. Com toda certeza, com a graça de Deus.